Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Astroneer, e eu dei uma pequena mineradinha off aqui para ir pegar algumas coisas, fiz algumas outras pesquisas aqui, mas coisa que não interfere muito no andamento da nossa série, peguei um pouquinho de argila ali, já processei, fiz alguns tubos aqui de oxigênio, mas não vou usar agora no momento, porque esse episódio aqui a gente já vai, ah tá, fiz alguns geradores eólicos aqui, o médio, porque agora esse episódio aqui, vamos dar um rolê atrás do tungstênio, eu estou levando o máximo de cordões aí que eu posso, a ideia não é ir levar, ir montar uma outra base em outro lugar, a ideia agora aqui é só ir atrás do tungstênio, para a gente poder continuar evoluindo, eu vou pegar aqui meu desoxigenador, vou colocar ele lá na nave antes que eu esqueço, oxigenador né, eu falei desoxigenador, mania, vou colocar ele aqui, pronto, e vamos, e dá um rolê, opa, é V, então eu apertei o F, vambora, vamos dar um rolêzão, eu vou ir atrás de tungstênio, V, eu vou ir para, tem Volframita, Blenda, como básico aqui, em The Solo, Kalidor, Malakita e Volframita, Malakita, Malakita é cobre né, aqui nós temos Nenhum e Nenhum, que é Atrox, Lítio e Titanita, isso aqui é para fazer as baterias né, aqui nós temos novos, que é Hematita e Lítio, só que eu estou atrás da Volframita mesmo, Titanita e Hematita, eu acho que eu vou para, se não for The Solo, é Kalidor né, eu vou ir para Kalidor que dá mais experiência, eu vou ir para Kalidor, lá eu consigo mais pontos de pesquisa, os pontos normalzinhos que a gente pega lá, dá muita pesquisa, posso pousar em qualquer lugar aqui, tanto faz, hum, vou pousar aqui, sair, já dei de cara ali com, eu não fui, 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 faço a mínima ideia que item que é aquele ali, mas eu acho, eu acho que eu não sei que item que é, deixa eu ver aqui, é recursos, Hematita é isso? não, não é Hematita, é isso aqui ó, é a Volframita, é a Volframita, bom, de qualquer maneira eu vim pegar isso né, tem algumas coisas aqui em volta, não tem nada que de fato me interessa na parte de cima, a não ser que seja a própria Volframita, né, ela é meio quadrada né, ela é fácil de identificar né, ela é quadradona, deixa eu dar uma olhada aqui em volta, aqui se tem alguma coisa de interessante, se não a gente, ó, mais um lá dentro lá de Volframita, levar um, achar itens de pesquisa num país, num país, num planeta de dificuldade alta é muito bom, vou dar um, 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 um rolezinho pra lá, eu trouxe muitos, é, cordões né, eu dei de cara já ali com um recurso pra fazer cordões, mas, vou pegar isso aqui, nunca se sabe, ó, um pouquinho de, opa, aí não, aí eu morro, mais um ali em cima, caramba, tem três aqui mano, só nessa área aqui tem três, deixa eu ver, mais resina, ali eu achei, o ideal mesmo é ir pra uma caverna né, mas se você encontrar na parte de cima é melhor ainda né, acredito eu, melhor do que se arriscar, vamos lá, começar o processo aqui, não deu três ainda? Três, eu vou ir atrás, primeiro descesse, cadê, o primeiro tava aqui perto, não tava? Qualquer coisa eu vou deixando o item pra trás tá, cadê? Deixando os cordões pra trás, vai deixando tudo pra trás, ali ó, não tá aqui, vamos dar aquela encaixada já aqui, ah tá, mas eu tenho que, caramba, não, não é volframita mano, a beiradinha é dobrada, caramba, não é, não é possível, não é esse item aqui? não, peraí, eu tô cego, se não é volframita, não é malaquita, não é hematita, que seriam os mais próximos né, é o tungstênio mesmo? é o tungstênio, não é o minério, é o minerado, é o refinado, poxa, fui trollado, ok, eu mesmo me trolei né, eu vi com vários cordões, porque eu tava acostumado com o jogo antigo tá, porque o jogo antigo, quando você mudava de planeta, não era muito simples de encontrar, é, resina e composto não viu, mas parece que mudaram bastante isso no jogo né, o objetivo aqui é só encher uma mochila de volframita e ir embora, se não pegar ciência não tem problema, ir pra uma caverninha ajuda né, se não der pra pegar ciência ajuda bastante, tá, não deu pra pegar muita coisa aqui não, vou fazer o seguinte, vou pegar ali do lado da nave ali, e vou meter aquele buraco de tatu, pra ir buscar recursos lá embaixo, vou colocar aqui um cordãozinho aqui, outro aqui, e vamos, invadir aqui, opa, rapaz, cheguei no lugar onde já começa a ficar dura a pedra já, ok, me ajuda aí joguinho, tá muito íngreme isso aqui, acho que assim é melhor, ok, tô no chão, mesmo assim ficou meio íngreme né, vamos lá, vamos lá explorada, quartos aqui, tem mais nada aqui, e pro outro lado, ah, não acredito que eu achei um, um buraco que não tem nada, no planeta, mano, se procurasse um lugar desse, nunca ia encontrar, eu vou cavar pra cá, a broquinha fez falta aqui hein, não, não quero pegar, vamos ver o que eu encontro indo pra cá, eu fiz a luzinha de trabalho, tá, opa, eu vou morrer aqui, hmm, cavernas grandes e perigosas, ah mano, como eu odeio esse negócio, putz mano, cai não, ok, já achei ali, alumínio, mas eu não vim atrás de alumínio não, eu tô descendo na caverna aqui exatamente pra, pra pegar ciência e, e vou pra mim, se der, é melhor eu não arriscar entrar em buraco nenhum, por enquanto, ai meu Deus, mano, eu não preciso disso aqui, só pra avisar, olha a semente, 128, e agora, alumínio, isso Marcelo, cai no buraco, ok, resina, o joguinho me ajuda aí mano, mais oxigênio, cadê as pesquisas? tá vendo, isso que dá, ficar tanto tempo sem jogar o jogo, o jogo muda de uma maneira, que você fica completamente perdido no que fazer, do que você fazia antes, eu não sei, acho que eu vou continuar em linha reta aqui, acho que eu, não sei se eu deveria descer, aquela mineradinha em linha reta, padrão, é isso, cobre, tá, beleza, não quero cobre, podia pôr um, mandar pelo menos um composto aí né, o que que tem ali, bateria, bateria não, célula né, ó, acabou meus, meus cordões, ó o perigo, ok, isso mesmo Marcelo, vai, explorando sem saber pra onde tá indo, não dá nada nesse jogo aqui fazer isso, beleza, voltei aqui pros, pro comecinho, agora eu vou ir pro outro lado, porque pro lado de lá eu não encontrei nada, vamos ir pra esse lado aqui, ohhhh, mais ciência, tô dando uma verificada aqui na frente aqui, porque, o jogo tá miguelando, o Framita aí, vai pra lá esse peido aí, caramba, lá na frente, acho que é, deixa eu voltar, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, cadê o cordão, ah, 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 cordão, eu coloquei o meu ali, que senão eu ia morrer, tá muito safe, tá safeíssimo, ah, meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui, quase, 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 mas é que nem ia ser difícil chegar até aqui né, era só seguir os cordões, eu vou voltar, ae, achar uma mochilinha, o que tem aqui pra nós de bom, não quero recipiente, não quero filtro de oxigênio, não quero sinal, quero a bateria, quero isso aqui, e não quero a buzina, ok, rapaz, eu fiz uma péssima escolha, uma péssima escolha, tudo bem, cada um desses negócios aqui que eu pego, adianto bastante minha pesquisa, mas, é, eu achei o Voframito lá em cima, não posso reclamar né, eu tô doido pra me matar aqui, eu tô, tô só, esperando um momento pra me matar aqui, e se eu morrer eu tô bem longe, deixa eu, pegar mais um pouquinho aqui, eu só quero completar minha mochila só gente, só isso só que eu quero, eu poderia ter feito isso lá no, quanto eu tô de pesquisa? Ah, já tô com 2k de pesquisa já, também eu tô num zoião do caramba, liga de nanocarbono, não, isso aqui é nano, isso aqui não tem nada a ver, eu preciso pesquisar, bom, na verdade eu não preciso do modificador de velocidade, nem desse daqui né, eu posso simplesmente não fazer, essas duas pesquisas aqui, e ir direto pro trator, ir direto pro trator, tratorzinho 2 de alumínio, tranquilo, né, fazer aquelas escavaçãozinha, com broca, já é mais suave, eu preciso do trator, preciso do engate, o que mais? buzina não, guincho não, essa pavimentadora aqui depois eu vou querer ver, força da broca, cerâmica e carboneto de tungsteno né, então eu preciso pelo menos do, dos gases né, então, preciso continuar explorando mais um pouco, pegando mais ciência, e até eu achar, mais uma reserva de volframito aqui, eu encontro mais cobre, do que volframito, ó, cobre não, alumínio, do que volframito, que é o, o elemento secundário desse planeta aqui, e eu tenho quase certeza que eu vou acabar caindo, vambora, então galera, o negócio é o seguinte, eu já tô a quase, 20 minutos, já, rodando aqui dentro aqui, e mano, não encontro volframito, a única coisa que eu encontrei mesmo, foi só cobre mesmo, e, muito alumínio, é, e só, tá, composto, e, e resina, tá, então agora eu vou, convidar vocês aí, em timelapse, a dar uma olhada no caminho, que eu fiz, explorando, e não encontrei nada de volframito, vambora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebrou meu motor, né? Cadê meu ponto de descida? Olha lá. Cheio. Casa, por favor. Não aguento mais aquele planeta. Caramba, que rolê, hein? Sair. Deixa eu pegar meu oxigenador aqui de volta. Eu particularmente acho bem zoado o abrigo e sair com o oxigenador e com o abrigo. O abrigo dá um pouco de energia e o oxigenador gerar oxigênio infinitamente. Eu acho particularmente zoado. Eu acho que o oxigenador deveria ser reabastecido com orgânico, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso é só minha opinião, né? Vamos lá, vamos começar a fazer esse maledito tungstênio. Um, dois, três, quatro, cinco. Trouxe um fogo de artifício aqui comigo. É uma conquista, eu acho, né? Explodiu do chão. Vamos lá. Essa pesquisa aqui, vamos ver quanto que ela vai me render. Mas tem que valer muito isso aqui. Mas tem que valer muito. Ah, que sacanagem. É menos do que o que eu achei aqui no... Do que o que eu achei em Silva. Não, não foi tudo de tempo perdido, porque eu peguei pesquisa no chão lá, né? Eu peguei pesquisa no chão lá. Eu vou ver aqui o que eu vou pesquisar. Eu acho... Deixa eu ver. Tá, eu já pesquisei a plataforma, a plataforma não, o... Impressor eu já tenho, já tenho, o que é isso? Abrigo de campo, não. Embalador não. Beleza, eu já tenho esses daqui. Eu preciso também, depois do condensador atmosférico, né? Quase que obrigatório. É, vamos fazer já a pesquisa. Pra fazer o condensador eu preciso de ferro, né? Então vamos atrás desse ferro já também. Ferro, aí depois do condensador atmosférico... Não, bug não. Assento não. Quadriciclo médio, guindaste, buzina não. O que mais que tem aqui? Hum, extrator automático. Precisa de carboneto de tungstênio, dois aço e uma borracha. E sete mil e quinhentos de pesquisa. Eu tenho que ir atrás do ferro mesmo, de qualquer maneira. Essas plataformas aqui são muito da hora, essas plataformas aqui são muito boas. Plataforma extra grande C. Dois ferros e duas resinas. Essa é nova pra mim, essa eu não conhecia. Plataforma de estatueta, armazenamento. O que eu preciso pra fazer aqueles armazenadores? Sensor de energia. Recipiente de recurso médio. Preciso de dois mil de pesquisa. Vidro e plástico. Hum, ok. Tá, beleza. Deixa eu fabricar mais um... Hum, não tinha amônia aqui, não tinha? Preciso fazer mais um motorzinho. Deixa eu ver aqui. Plataforma, armazenagem, assento, trator. Pesquisei o tratorzinho, né? Trator trailer. Motor de combustível sólido. Se eu não me engano, o trator dá pra levar da mochila, né? Com o tratorzinho na mão e uma broca, dá pra fazer uma regaça. Motor de combustível sólido, alumínio e amônia. Nossa, eu passei por tanto alumínio lá no planeta que eu tava com a raiva. O alumínio eu tenho que ir buscar. Amônia eu consigo fazer aqui mesmo, ou então tem aqui. Deve ter amônia aqui perto, em algum lugar. Deixa eu ir pegar esse alumínio rapidinho. Amônia eu deixo fazendo aqui, ó. Vamos lá. Amônia eu deixo fazendo aqui. Amônia. Deixa eu ir pegar ali um alumínio ali, rapidinho. Mais alguma coisa que eu tenho que deixar aqui. Essa célula aqui. Deixa eu ir pegar um alumínio, vamos lá. É um ninja mesmo. O cara se livrou de morrer 300 vezes no outro planeta pra chegar aqui e se matar numa queda besta dessa. Oh, meu Deus do céu, viu, mano. Deixa eu pegar aqui meus negócios. Nossa. Aí, de volta pra minha terra. Entupido de alumínio. Deixa eu colocar esses tungstern aqui no chão. Começar a calibrar esse alumínio aqui. 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 O que mais que eu tenho que tirar aqui? Tungsternio, tungsternio. Ô, droga. Aí, boa. O alumínio veio pra minha mão. E o outro fica aqui. Deixa eu... Já poupar fabricar o motor. Acho que a amônia tá pronta aqui. Boa. Fabricar o outro motorzinho. Nossa. Deixa eu separar aqui. É... O que eu preciso mesmo? Eu preciso da... Isso aqui, né. Plataforma grande B. Fundível eu já tenho. Centrífuga de solo eu já tenho. Laboratório de química. É... Tungsternio, vidro... E cerâmica. Cerâmica eu tenho. Eu tenho vidro. Eu tenho... E cerâmica eu tenho. Cerâmica. Tungsternio. Ah, você tá de sacanagem. Cadê meu vidro? Nossa. Gastei tudo vidro. Ok. Opa. Opa. Ah, eu odeio esse jogo. Olha aí. Ih, faltou. Quase faltou, hein. Tá ventando? Tá ventando. Você vem pra cá. Eu tenho mais uma plataforma pra pôr aqui. Vou colocar ela aqui mesmo. Tanto faz no momento. Isso aqui vai pra nave. Nice. Mas que capote feio. Pega esse quarto. Fazer o vidro aqui na moralzinha. Bom, se adiantasse o vidro... Humilde, né? Ah, não consegui tirar. Depois disso... Eu preciso de ferro, plástico e vidro. Tá, então vou ter que ir atrás do ferro. Provavelmente vai ter que ficar pro próximo episódio, né? Mas o mais importante é meter aqui o laboratório já. Com um monte de carbono ali. Tungstênio, tungstênio, cerâmica. Cadê meu vidro? Vai pra cá, rapaz. Vidrão. Agora eu tenho o laboratório de química. Eu tenho mais resina aqui pra já deixar na sequência. Pra eu começar alguma coisa em outro planeta, eu tenho que levar pelo menos composto, né? Que aí eu faço a impressora pequena e com a impressora pequena eu faço todo o resto, né? Mas não é esse o meu objetivo, não. O objetivo é mais tranquilo. Eu só vou ir lá buscar o ferro e voltar. Vai ser VaptVupt. É só ver. Bom, eu levei um monte de cordões na outra e... Quebrei a cara, né? Porque ele tinha composto a dar com pau. Me lasquei. Só gastei espaço, só. Ok, vamos lá. Borracha eu preciso de orgânico e resina. Plástico eu preciso de carbono e composto. Tá, easy. Carbono eu tenho um monte, composto eu também tenho. Só vai ficar faltando ferro, né? Tem várias coisas aqui. O que é mais que tem aqui? Liga de alumínio, cobre e alumínio, carboneto de tungstênio. Carbono e tungstênio. Isso tá fácil. Isso aqui eu preciso pra fazer a broca, né? Peraí, então eu já deveria pesquisar a broca. Não, não é essa a broca. É essa a broca aqui. Cadê? É na impressora média. What? Cadê a broca? Aqui? Não. Sensores. Ih, mano. Aqui, pô. Carboneto de tungstênio e cerâmica. Eu já poderia fazer meu tratorzinho já pra dar um rolezinho. Essa daqui precisa de liga de titânio e carboneto de tungstênio. Liga de titânio eu preciso do próximo, né? Isso aqui é diamante e liga de titânio. Eu vou pesquisar essa bichinha aqui, viu? Eu já tenho o trator, já tenho... O trator só tem um plug na frente, né? Ele não é duplo. Acho que eu já ia fazer besteira já. Quer ver? Quer ver? Vamos pegar aqui dois alumínios. Só pra eu ter certeza que eu ia fazer besteira. Um alumínio, dois alumínios. Vem aqui na impressora média. Laboratório de química. Não. Conversador atmosférico. Burro. É na impressora pequena. Que isso? Impressora média. Turbina eólica média. Plataforma média. Assento de veículo. Trator. Bom, de qualquer maneira, eu vou precisar do carboneto de tungstênio, né? Tungstênio e carbono. Easy. Nossa, eu consegui desconectar o cabo aqui. Tungstênio. Carbono e eu acho que cerâmica. Acho que eu peguei dois tungstênio, achando que era cerâmica. Nice. Não, é duas entradas mesmo. Tô falando besteira. Então vamos lá. Aí, que beleza. Tratorzinho já vai ficar no esquema já. Carboneto de tungstênio. Carboneto de tungstênio, cerâmica. Isso imprime aonde? Isso imprime na impressora pequena. Tráiler. Força da broca 1. Nossa, o que eu fiz aqui, mano? Arranquei. Nossa. Como é que eu fiz isso? Eu preciso do trailer, né? O trailer eu acho que preciso de composto e alumínio. Eita, bicho. Olha o tamanho do... Sem energia, você vai pra onde, Marcelo? Fala aí. Eu tenho que imprimir... Peraí, eu preciso de... Acho que é alumínio. Força da broca. Impressora. Plataforma. Não, não. Assento. Eu preciso de um assento. Trator. Trator. Alumínio e composto. Alumínio tá na mão. O composto também deveria estar. Alumínio. O composto tem aqui atrás, ó. Bom, pelo menos tinha, né? Eu detonei o composto. Cadê? Aí, Ler. Esse negócio aqui imprime muito rápido. Ô, louco. O certo era eu imprimir mais um, né? Porque isso aqui é só pra carregar uma turbina só. Pra começar a carga, o certo era eu fazer pelo menos mais um. Deixa eu pegar mais um componente aqui pra fazer um engate duplo aqui. Componente não, composto. Agora eu já tenho como me locomover já pelos... Pelos pampas. Aí, mano. Opa, sem cair. Só que eu não tenho onde armazenar recursos, né? Por enquanto, né? Qual é o botão mesmo que liga a broca? É o C. Acabou a energia. Consome pouca energia, né? Mas beleza, tá pronto o nosso tratorzinho. Não vamos usar ele nesse episódio aqui por enquanto, que eu precisei ir atrás do ferro. Mas eu vou deixar pro próximo episódio, então. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Já garantiu o tungstenio. Agora eu já tenho onde fabricar o material mais complexo. E aí no próximo episódio eu vou atrás do ferro pra gente fazer o condensador. E aí depois que tem o condensador, eu acho que é aí que o jogo começa, né? No Astronir. Praticamente é aí onde o jogo começa. Depois que você tem essas três estações, né? O fundível, o químico, né? O laboratório químico e o condensador. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí